Muito bem, agora vou conversar com a senhora Maria Vitória. Como começou o sofrimento em sua vida? E ele aparentava ser uma pessoa boa, atenta, carinhosa, e eu decido casar. Então nos casamos e passou meio ano que tudo foi muito bom, fizemos muitas coisas juntos e depois de um ano começou a haver uma grande diferença entre nós. Mas para isso eu encontrei na porta de minha casa uma galinha morta. A única coisa que eu fiz foi tirar ela para a basura. A partir desse momento a indiferença cresceu mal, ao ponto de que ele me disse que ele não queria que eu me involucraria em seus assuntos, que ele ia fazer suas coisas, que eu fiz as minhas, e a partir de aí houve uma separação muito grande entre os dois. Ele nunca saía comigo, nunca estava na casa, apenas nos veíamos na noite quando ele chegava, mas nós tínhamos tão distanciados. Ele nunca me perguntava como foi o seu dia, como foi, o que fizeste, nada disso. Ele só estava vendo por si mesmo. Então chegou um ponto em que eu começo a receber mensagens a meu celular de uma mulher que me disse que meu esposo andava com ela, que ele já não me queria, que eu somente era um mato em sua casa, porque eles eram muito felizes, e eu começava a estar mensageando. Então, eu perguntava para ele, ele sempre me dizia que não era certo, que eram mentiras. Então, mas havia essa distância. Então, eu, um dia, eu agarré seu celular e eu se o revisé. Então, eu descobri mensagens, ele se mensageava com ela, igual ele dizia que ela queria e tudo isso. Então, aí eu me entero que isso era verdade. Então, eu entrei em uma depressão, me sentia eu muito triste, me tolava o alma, eu me sentia muito mal. Então, aí já se falava de que nos íamos separar, porque, aparte, peleábamos muito, eu lhe reclamava e ele igual, ou seja, nos insultábamos verbalmente e decidimos que nos íamos separar, mas para isso, eu não tinha onde ir, então eu ainda me seguia quedando aí, apesar de que vivíamos muito mal, eu não me saia da casa porque não tinha onde irme. Então, depois, ele não mudava, ele seguia igual. De fato, uma das minhas irmãs dizia que muitas pessoas perguntavam se eu realmente me havia casado ou não, porque sempre me haviam visto sola, nunca me veiam com ele, nunca. Então, a minha irmãs dizia que sim, mas que ele trabalhava e assim, dando excusas. Então, eu me separo, eu decido irme a rentar, me vou rentar e começo a viver sola, para isso igual eu já tenho um negócio, mas meu negócio estava muito mal, a economia, não me chegavam clientes, eu já me comecei a endeudar com os proveedores, porque não tinha nada, não me alcançava o dinheiro para pagar, e a economia também estava muito mal. Eu me sentia fracasada também, apesar de que tinha um negócio que eu dizia que que ia me iria muito bem, que ia eu prosperar, não foi assim, o negócio também estava muito mal. Também, na casa, eu, com a água que eu tomava, tomava água, e depois, quando vi meu vaso, vi que estava turbia, e digo, acho que meu vaso estava sucio, e eu volvo a servirme água igual, então, para isso eu já havia tomado. Então, eu decido oler o vaso, e a água olia a água podrida, quando eu tomo essa água, igual toda me llené de ronchas, eram uns granos muito grandes, e só foi nos pés e nas mãos, o Dr. me disse que se havia comido algo, por o qual eu tinha intoxicado, que é o que me havia causado, e eu disse que é o normal, sempre. Então, me começou a dar tratamento, mas não se me quitavam, me dieron pomadas, muito tratamento. Só começaram a desvanecer, mas seguiam, nos braços ainda eu apresentava umas manchas, como muita resequedade em as mãos, e já os dos pés já se me haviam quitado, mas assim de um dia a outro apareciam, mas assim muito grandes, essas manchas na pele, então, igual, a minha saúde me vino a afetar, tudo me afetou. Então, a raiz de que eu começo a viver sola, aí aparece outro homem em minha vida, então, eu decido darme outra oportunidade. Eu conheci a ele, igual, ele era muito atento, eu, nesse tempo, eu me sentia muito sola, então, eu decidí darme outra oportunidade, e começou uma relação com essa pessoa, mas aí eu comecei a sufrir mais, o sufrimento foi pior, por quê? Porque essa pessoa só vivia de mentiras, tudo o que falava comigo, de que tinha trabalho e tudo isso, tudo eram mentiras, ele sabia fazer muitas coisas, mas a ele o que não gostava era trabalhar. Então, eu comecei a levar os gastos de tudo, da casa, tudo, e, pois, começamos igual mal, eu discutia com ele, porque ele nunca aportava nada para a casa, tudo eu tinha que pagar, tudo, tudo. A renda, a luz, para comer, roupa, tudo, eu pagava, e ele só me estava utilizando, porque ele era uma pessoa que não gostava de fazer nada e que só gostava de mentir para sacar provecho do que ele queria. Então, com ele já houve um maltrato, tanto físico como verbal. Os dois nos peleávamos, nos tratávamos muito mal, então eu pensava que minha vida cada vez ia pior, já havia fracasado uma vez. E no primeiro matrimônio houve infidelidade e agressões físicas e verbales? Só verbales. E no outro, agressões físicas? E verbales, e os dois nos peleávamos, ele me golpeava, eu também o golpeava, e aí eu pensava que nunca eu ia ser feliz, eu me sentia realmente muito mal, porque já era a segunda vez que fracasava, e eu, com a minha família, eu não lhes falava tudo o que me passava. O segundo não trabalhava? Não, não trabalhava, eu era a que levava todos os gastos da casa, então quase por isso discutíamos e peleávamos, porque a ele não gostava, não gostava de trabalhar. Você teve problemas espirituales, tormentos espirituales? Pois entré em depresão, eu me volví igual uma pessoa muito agressiva, e, pois, eu já não queria, já não encontrei um sentido à minha vida, eu já queria estar só na casa, acostada, não fazer nada, só porque o negócio seguia aberto, pois eu tinha que apresentar-me, tinha que estar aí, e eu andava aí, mas em qualquer momento eu me arrinconava e me ponia eu a chorar, e se não, já, este, igual eu era eu muito agressiva, estava só na defensiva do que as pessoas me diziam. E estamos falando mais ou menos de quanto tempo de sofrimento? Siete anos. Siete anos. Fueron sete anos, e, le digo, cada vez eu sentia que era peor o meu sufrimento, eu não, já não veia eu salida, porque rentava, tinha muitos gastos, já estava eu endeudada, estava em depresão. Enferma. Enferma, já não sabia eu o que fazer, então, para isso, minha irmã me disse, dizia, pois se queres venirte a viver com nós, já deixa a essa pessoa e tudo, então, eu tomo a decisão e me vou viver com minha irmã, porque, pois, eu já tampouco tinha para pagar renta, já estava eu muito mal, então, deixo a esta pessoa, ele se queda com o pouco que havia eu já adquirido mais, ele me roubou. O segundo? Ajá, o segundo. Não trabalhava? Não. E, ainda assim, se quedou com tudo? Com tudo. Sim, e já, este, pois, já eu regreso com minha irmã, eu já me sentia mais fracasada, não? Porque agora estava vivendo, pois, de arrimada, ajá, aunque ela me dava, pois, o que eu precisava e tudo, nunca, nunca me trataron mal, ni nada, pero, pois, eu, dentro de mim, dizia, eu tenho um negócio, um negócio fracasado, uma vida sentimental mal, tudo estava mal em minha vida. De bom, nada? Nada, não havia nada. Como que você parou de sofrer? Eu parou de sofrer quando conheço o Centro de Ayuda Universal, mas para isso, eu já, muito antes, eu já havia visto o programa na televisão, mas eu não creia. Por que não? Não sei, a mim se me fazia impossível que, se estava muito mal, e que depois já a sua vida se havia transformado, e que depois puras bendições, ou seja, eu disse, eu não creia isso, e eu o veia. Você pensava que era mentira? Sim, sim, eu não creia. Você estava do outro lado da televisão, e quem tomava assento nessa silla, você pensava que estava mentindo? Sim, sim, eu não creia, a verdade. Sim, para isso passou muito tempo, depois de que minha irmã, ela me começou a platicar que ela já estava assistindo a um centro de ajuda. E não me convidou, só me estava platicando o que ela já estava vivendo, então, para isso passaram ainda 8 dias mais, e eu lhe disse, sabe o que? Que eu quero ir contigo, onde você vai, eu quero ir. E assim foi como eu cheguei, cheguei toda destruída. Sim, assim foi. Chegando à Universal, você fez as cadenas? Perseverou? Sim, de fato, eu cheguei um viernes, durante a oração, eu somente estive chorando, chorando, chorando. E depois de que terminou o serviço, eu me acerquei para pedir ajuda, uma orientação. E assim foi, aí me começaram a dar essa ajuda, me começaram a dizer como eu tinha que fazer. Então, eu comecei a fazer minhas cadenas, todos os viernes, todos os domingos, que eram os primeiros dias que eu comecei a participar, todos os viernes e domingos. E comecei a perseverar, a perseverar. E aí, eu me liberei de toda essa depressão, porque tudo isso começou a sair, desde o primeiro dia que eu cheguei, esse dia já houve um mudança dentro de mim. Eu comecei a sacar tudo isso que eu senti, esse dolor que estava dentro de mim, começou a sair. Então, eu decidi seguir participando, porque cada dia que eu assistia, cada dia eu já me sentia melhor. E hoje? Hoje, minha vida está completamente transformada. Pois, minha vida sentimental mudou. Eu aí conheci a um homem de Deus. Eu me casé, agora já tenho cinco anos, que já sou muito feliz em minha vida sentimental. Cambio por completo, é totalmente diferente, minha relação agora, comparada com o de antes. Não é nada. É tudo diferente. Igual, me sané, eu comecei a participar os martes, e todas as manchas que eu tinha na pele, se me quitaron. As que eu tinha, porque me haviam quedado ainda em esta parte dos codos. Todavia me quedaban umas manchas. Pois, se terminou também, se quitaron todas. Em minha vida econômica também deu um giro completamente. Eu comecei a ter mais clientes. Eu comecei a prosperar. O laboratorio é um laboratorio de análisis, está muito bem. E, aparte, estamos trabalhando igual para outra clínica, onde também fazemos todos os estudios. E há outras empresas que também requerieron de nossos serviços, que agora também estão trabalhando com nós. Nós temos agora duas casas, e também compramos um terreno, onde agora estamos construindo outra casa mais grande, a nosso gosto. Também adquirimos um carro que não teníamos. Agora temos um carro. E, igual, já fui três vezes ao templo de Salomão. Já Deus bendijo e tudo marcha completamente diferente agora. Os tormentos espirituais desapareceram. Sim, totalmente. Agora eu sou muito feliz, tenho paz, tenho gozo dentro de mim. Senhora, que Deus a bendiga muito mais. Obrigada.